480 ônibus atendem diariamente o transporte coletivo na capital. Um sistema que custa 14 milhões de reais por mês, além dos 16 milhões de reais repassados pela prefeitura por ano. Uma média de 28 centavos de subsídio por passagem. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus, se o executivo não arcar com os custos, a tarifa zero ou até mesmo uma redução emergencial seria inviável. A prefeitura arrecadou em torno de 140 milhões, se não me engano, de IPTU. Então só com o IPTU já não consegue pagar. E se usar esse dinheiro, não vai fazer mais nem recuperação de rua. A empresa é um negócio e esse negócio, para poder gerir, tem que faturar. Não tem como. Alguém tem que pagar a conta. Desde o início das manifestações, mais de 50 cidades brasileiras anunciaram os cortes no valor das tarifas, incluindo 14 capitais. Florianópolis não teve aumento este ano, mas também não seguiu uma tendência nacional. Em Santa Catarina, pelo menos seis cidades já baixaram os valores. Segundo o movimento Passe Livre, a recente queda do Piscofins anunciada pelo governo federal poderia baixar a tarifa em Florianópolis em até 8%, caindo de R$ 2,90 para R$ 2,70. Outros incentivos do governo catarinense e da própria prefeitura auxiliariam ainda mais para uma redução de tarifa ainda maior. A gente entende que a gente precisa fazer uma reforma tributária que seja progressiva, que ela cobre de quem tem mais dinheiro, quem realmente se beneficia pela locomoção das pessoas, que são as grandes empresas, o comércio. Então a gente não está dizendo que ele não tem custo, ele tem um custo, mas esse custo precisa ser bancado pelo conjunto da sociedade. Uma possível redução da tarifa no transporte público da capital divide opiniões nas ruas. Tarifa zero eu não concordo, concordo com a diminuição do preço da passagem. A prefeitura tem que buscar junto com a iniciativa privada uma maneira de suprir esse dinheiro, esse valor aí. Eu acho que pagar alguma coisa eu deveria pagar, mas não tão alto assim o preço que está. Segundo dados da prefeitura, custear o transporte coletivo em Florianópolis, sem nenhuma parcela dos usuários, equivaleria a 14% de toda a receita do município. E aí E aí Obrigado.